Eu tive mesmo na sede do PMDB, foi na sede do partido, quando nós fomos ali apresentar o nome que o MDB nos ofereceu, que eu sinto muito prazer de tê-lo na minha companhia, Geraldo Júnior, presidente da Câmara de Vereadores do Salvador, um jovem, um dinâmico, conhece muito bem da política do Salvador e da metropolitana. E ali eu recebi duas ofertas do MDB. Uma foi o Geraldo Júnior como meu vice. Estamos correndo bem a Bahia, numa animação, numa certeza e na seriedade que temos que fazer com o zelo com a Bahia. Mas eu também recebi uma proposta, um programa, uma proposta de programa de governo, que é ali que está a nossa base de alinhamento com o MDB. Portanto, ali tem uma proposta do setor produtivo, do agronegócio, da política de energia, de água, de segurança pública. Eles chegam a fazer sugestões importantes para a educação, para a saúde. Então, tem um documento, um programa que nos alinha politicamente. E eu quero dizer que a gente já teve uma parceria em 2006 com o MDB, já tivemos uma parceria no governo federal, que política tem disso, né? As idas e vindas com as coligações, de acordo com o que pensa cada partido. Sobre a situação pessoal dos dois dirigentes do MDB, eu quero dizer que se tiver alguma coisa ainda restante na justiça, é do foro pessoal, eu tenho que respeitar, os advogados e a justiça tratará disso, mas nesse momento o MDB está aliado conosco. Posso dizer com toda clareza, com muita seriedade ao povo baiano, que em alguns municípios que o MDB dirige, nós estamos dialogando com vereadores, com dirigentes municipais, já inclusive, como você sabe, Tom, que tem alguns prefeitos do MDB que estavam, até há pouco tempo, do lado do grupo do ex-prefeito de Salvador. Então, nós estamos tratando isso com a seriedade. É claro que nós queremos trazer os prefeitos, as prefeitas, os vices e os deputados dessa agremiação para compor o nosso time. Afinal de contas, esse lado daqui, esse time da gente, não tem ambição pessoal. O nosso desejo, o nosso sonho é cuidar da Bahia, é cuidar de gente, é aproximar a saúde das pessoas, é levar mais estradas e é gerar trabalho e renda para o povo baiano.